Lino vs. Perigo! Trinta segundos, família, o que você está começando? Vamos te vamos arrodar! Perigo comércio ali no Responde, joga a mão pra cima que eu quero ver o bagulho foda acontecer agora, joga a mão pra cima, tá isso? Vamos quebrar tudo, vamos fazer o bagulho que eu quero ver aquele modelo, só um pouquinho, dois bilhões. Joga a mão pra cima do bagulho, sai! Vamos Lino! Vai Lino! Vai Lino! Vai Lino! Vai Lino! Eu pronto todo mundo nessa porra! Vai Lino! Vai Lino! Vai Lino! É o que eu quero dizer? Vou! 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 Vai Lino! 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 Você cara tá fudido, olha ele quer cantar contra o MC Peril Você cara Loki, você não é Kandashop Tu parece o índice que casa na casa com a colher no Tik Tok Só com o resto tu é fei, né não? Fala pra mim que planeta que tu vem? Cê sabe muito bem, é o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee, vinha calmo parça Que hoje eu mando verso aqui, hoje você passa Ai meu mano, aqui hoje você peca Cante da Shopee, vinha frustrado do DRECA E não vai ser o perigo que eu faço Não vai ser o perigo, hoje você é só capaço Cê calma que eu te passo Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou o índio, olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim Não vai ser o segundo Primeiro Hotcoop considero com sucesso O Celto Familiar Vamos que vamos De quem começou aqui nem terminou Parejo pra quem gostou das engras do perigo login Ok, diferente do Marino, que o que gostou das guias do Perigo �� Doom 문 de tudo que vai então joga a mão pra cima, família e aí, família e aí, vocês estão rastrando baguia aqui, ó no final da live, vocês vão ficar tocando ideia, caralho vai pro outro lado ali, vai pro outro lado ali, família tá correto, ó tô empurrando aqui o cara da live, tá ligado é isso, família, bora, continua véu o Andy, véu o Andy vamo pra cima no bagulho, família vamo pra cima, vamo pra cima vamo pra cima geral, vamo pra cima geral vamo pra cima geral vamo pra cima geral todo mundo tá como a prática no bagulho todo mundo fala como a prática no bagulho é isso vai da po olha o fler 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 vem, vem vem, vem E aí, até ele dará Não é bota o cara Vou botar Meu beijo, eu martela, meu jade, eu martela Tem que calma né, parça, que você tem que fala Tô nem improvisada, ouvi a sua rima Dois minutos de nada Tá entendendo como é que eu faço E hoje aqui tá tomando o cu Botei até com a louca que eu tô recante lá Só que agora mano eu faço vou sua flu Só que hoje você tá perdido meu parceiro Hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando, mas que bolando Você sabe né, parqueiro que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo verso Eu tô desperto aqui sendo fly Caralho, eu sou cante e falsificado, tá porra Olha o Schuller do Braz Ah, eu tô com a louca que eu faço Hoje aqui pra quem eu faço Eu vou dominar o meu sensato que hoje eu tô nesse espaço Ah, meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha, já fiz meu papel Ah, meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu anel A tua é muito doido Tá ligado o teu cabaço Schuller do Braz Antes das 25 de março Feio, 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 feio Tá tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro toma uva Periga e improvisada Vai ligado o bairro Tô achando na barata Aê, bairro toma uva Eu quero disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma mina Oooooooo Oooooooo Ou 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 Pá realtadores visitar Lgrado é o afeta cidade 200 mil seguidores no instagram E não precisa me ajudar Fiquei meu tempero, rodca, pulando, grita Fogger! 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 Não pra cima, todo mundo Não pra cima 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 Se não tem duas opção Vai morrer, vai matar Vai matar, vai matar Se não tem diabetes rival em são Passa pelo viver, vai morrer, vai matar 틈! Vai, 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 vai Vai pra o caralho Caralho, caralho O po 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 O que eu te faço meu mano? Eu vou provando Que hoje aqui, cê tá na dó Olha como é que eu chego meu parta Vocês sabem que hoje, cê tá na pior Até porque na vandalha Sabe né mano, que você não preja Falante índio, hoje aqui se fodeu Você tá na ponta do meu arco em flecha A ponta do arco em flecha Esse cara não presta Eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo pânico na floresta Da realidade eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de frio Vou matar, vou decolar, vou espartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu Só que meu parceiro você é escanto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Por isso eu vou chegando Aqui hoje tá lascado É o pânico na floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado Que você é muito escuro Os que tava caçonara Subir e assumir o que nunca somaram Do que que tava no fundo do poço É porque a porta tá ligado, mano Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço o passo, o coração não marca a face Então não tem rap, não posso Eu não faço isso pro pux Só que fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que ter o Audi É veneno, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo, todo dia A gravidade é invertida Você tá no fundo do poço, tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, não valoriza Então não puxa no balde Quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, esse é a prima Bagulha é muito dolo e tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capacho Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo vai tá embaixo Tá entendendo o meu parceiro Eu tô chegando aqui agora, mano, hoje eu causo a morte Não precisa ir de fundo do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou pra sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Na sorte do dia S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer de 18 anos de idade Para de dar com a J e cheira a cocaína Aê, aê Vai barulho pra essa batalha Felipe, família Você conheceu pra quem terminou Barulho pra quem gostou da rima do Lino Ok Barulho pra quem gostou da rima do Perigo Apoio, pagos, jurados 3, 2, 1 Perigo passando para a próxima Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo